Olá! Estamos de volta, entendeu? Com o segundo episódio da primeira temporada de Hydra 1008, entendeu? Eu vou voltar aqui com esse clã maravilhoso, cara. Agora nós vamos explicar pra vocês aí o que é que tá acontecendo nesse momento, né? Então, fala aí pra eles, guys, aonde que vocês estão nesse momento, pra onde que vocês estão indo. Porque, assim, o que eu sei, basicamente, é que o Ike, o Verso e o Nox estão nesse momento fazendo drift com uma nave, entendeu? Por Pergamum. Então, assim, nesse momento, vocês estão voando, tá ligado? Igual louco por essa bagunça toda. Vocês acabaram, tipo, de sair daquela mega construção, né? O Bunker 1937, que tava rolando, onde vocês assassinaram com tranquilidade, né? Os mercenários, o Versozinho ali também arremessou um cara pela janela. Então, T7 Snow, Nikoni e Neivi estavam na Hydra, né? Nesse tempo que estava acontecendo tudo isso. E a última conversa que vocês tiveram, vocês estavam lá tentando, talvez, não se encontrar, né? Então, o que que acontece, cara? Tanto o Verso, na verdade, T7 Snow, Nikoni e Neivi, vocês estão na Hydra, né? Nesse momento que tá rolando aquela espera, o que que vai acontecer, né? O Kakor, ele aparece, assim, ele chega um pouquinho mais perto da Neivi. Ele diz, Neivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu sei que o momento tá um pouco tenso, né? Eu sei que a coisa tá um pouco complicada, mas diz que a transmissão nesse planeta das músicas do Rogério Chupacabra, elas chegam um pouco mais rápido. Teria problema se eu tentasse sintonizar nessa rádio, quem sabe, escutar uma musiquinha do Rogério, ver se a gente consegue alguma música nova, talvez um trecho. Fala pra mim. Você tá querendo saber se eu me importo? É, porque eu vou colocar uma rádio aqui na Hydra, eu tô vendo que vocês estão um pouco tensos, mas eu não consigo, eu como máquina, não consigo necessariamente entender o que é essa sensação, entendeu? Então, talvez, Rogério pudesse trazer um pouco de acalento pro coração de vocês, eu posso sintonizar numa rádio aqui agora. Pode sintonizar, fica à vontade. Bom dia. Bom dia pra você aí, que tá perdido no espaço, tá? Tô trazendo aqui pra vocês um hit dele, Rogério Chupacabra. É uma música aí que já tá varrendo todos os quadrantes, entendeu? Então, escuta aí, que a gente sabe que logo mais ele vai trazer uns outros hits para a gente. Meu amor, Marte Diamante, escutem agora Selva de Metal. Um trechinho, né? Porque o resto foi interceptado. Eu me pergunto agora se vai ter a segunda parte, se a gente vai conseguir escutar, porque vocês lembram que quando a gente se conheceu, eu tava tocando essa música. Ah, eu acho que não vai ser dessa vez. Essas transmissões são um problema, gente. É sempre muito difícil, mas eu preciso dizer pra vocês com tranquilidade que toda vez que escuto a música de Rogério, sabe, os meus circuitos, eles de certa forma aquecem e me dá vontade de cantar, realmente. Selva de Metal, moeda na mão, tudo aqui se vai do céu ao chão. Ai, música realmente muito quente para o meu coração. Eu acho que esse talvez seria um momento para vocês conversarem, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, algumas leituras que conseguem interceptar no planeta, me parece que a nave que contém o I, que tá fazendo uns drifts espaciais aí. O Nico, será que não tá tendo nenhum probleminha com essa nave não? Que cortou muito quando ele falou. Será que não estão tentando hackear a nave? Alô, alô, alô. Então... Oi, oi, oi. Talvez seja, talvez seja, talvez seja, talvez seja uma área de interferência. Nico, vê o que aconteceu. Eu acho que é o... Eu acho que é o Discord que dá pra falar. Os sistemas de comunicação de nossa nave, às vezes, causam uma interferência. Mas vejo que o tempo está passando e talvez seja o horário de vocês irem pra arena. Está sendo anunciado agora, nos telões de toda Pergamum, a batalha entre Nikoni e um robô chamado Bavária. Vocês já ouviram falar desse robô? Não. Nunca ouvi, mas Bavária... É... Da onde eu venho... Uma bebida. Na hora que entrar na arena, imagina. Bavária entra. Lembrando, Nikoni, que você ainda está sobre o efeito da Febre Neon, mano. Eles ainda não baixou esse efeito. Ainda está um pouco tenso pra vocês, assim. Eu tinha esquecido. Bem lembrado. Que delícia. Bateu de novo. Gostei, porra. Vamos lá. Vamos pra luta. É bom que é o negócio seguinte. A luta tá no meu nome, mas quem apanha é o T7. Então, vamos. Wiki, Verso e Nox, qual que vai ser? O que vocês estão fazendo nesse momento? Porque Neivi, Nikoni e T7 estão indo nesse momento em direção à arena. O que vocês estão fazendo? A gente está indo também, né? O Nox está me falando tudo o que aconteceu. Porque eu não tinha a mínima ideia do que estava fazendo lá em cima do centésimo, trigésimo, sétimo andar. Assacinei alguém que eu não conheço. Porque o cara foi querer atirar em mim. Ah, mais um dia normal no Rio de Janeiro. Ah, mon cher. Deixa eu lhe dizer, mon cher. Era um pessoal completo. Quem é você que até agora não me explicou quem é você? Prazer. Eu tô quase jogando você lá embaixo. Não, não, mon cheri, não. Me chama o Pietro. Não? Trabalho pra Beladon. Boaladon, joagher. Uma mulher muito poderosa que vende droga. A famosa Febrenéon. Uma droga maravilhosa. Prazer, mon cheri. Você tem sorte que no frigobar dessa tua nave aqui tinha esse potinho de sorvete. Eu tô mais calmo. Mas... Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Tô pra ajudar aí, pô. Eu tô com os caras... Fala aqui se não é sorvete, por favor. Eu pensando alto. Fala aqui se não é sorvete, por favor. Por favor. Bom, então vocês... Vocês estão indo em direção à Arena, né? Então, Nikoni, Neivi e T7, vocês são os primeiros. Vocês são os primeiros a chegar lá. Quando vocês chegam, a Arena tá... Aquele caos, novamente, assim. Tem várias pessoas que estão agora, tipo, com cartazes da Neivi. Tem algumas pessoas que estão segurando bolas holográficas que fazem o Robotinive, assim, grande na plateia. Então, a galera, tipo assim, comprou, realmente, a pira do Robotinive. E a galera, tipo, que tá torcendo pro Bavaria, você vê que, tipo, é uma galera um pouco mais barulhenta do que a galera que tava torcendo pro Robô Jennifer. Por mais que eles conhecessem ele, o Bavaria, eles já sabem que é um robô um pouco mais forte. Né, vocês... O Bavaria, ele tá ali, ele é mais ou menos... Ele é, tipo, um e meio do Robô Jennifer, mais ou menos. Vocês conseguem ver que o aço dele é um pouco mais polido, o metal dele é um pouquinho melhor. E o cara que tá controlando esse robô, vocês não conseguem ver o rosto dele. Vocês sabem que ele tem uma forma humanoide, ele tá com um capacete, assim, naquela pegada de uns músicos, sabe? Que tocavam num planeta muito antigo, que era, tipo, work it all, make it better. Uma pira dessa, assim, tá ligado? E assim que vocês chegam nessa, nessa... É, que vocês chegam no estádio, né? O Pietro já fala pra vocês o seguinte. Só, não te ri. Na verdade, assim, não pode, não pode ser o Pietro, né? Não pode ser ele, porque ele tá na nave. Por que que eu tô ficando louco, cara? É, tá na nave. Vocês chegam lá, vocês chegam no estádio, então um dos staffs puxa vocês pro lado pra levar vocês pra área reservada, né? Dos robôs pra você, Nikoni, porque, né? Eu já vi o outro robô. Se preparar. Já vi o T7. Vocês três, vocês três viram. Eu já vi, meu, dá licença. Quero usar a percepção pra ver tudo que eu consegui ver do outro robô, em termos do que eu tenho tecnologia, pra ver se é um robô. Pra me saber da situação desse robô. Tá ligado? Quero usar a minha percepção. Então, pera aí que eu vou pegar a sua ficha. Já vi aquela anelizada. Tipo aquele, tá ligado? Aquele olho do Dragon Ball. Que o cara, quando vê Dita e Napa, chega na Terra, que eles têm aquele óculosinho e tal, já. É, o Google Glass. Google Glass. Rola cinco dados de seis, T7. Cinco de seis, por favor. Opa, foi ou não? É com o esquerdo. Não, é com o esquerdo, aham. Tá, foi três. Foi três. Quanto que deu? Você tirou dez. Então, você tem mais dois pra rodar. Tudo errado. Eita porra. Dez, vinte, cara. É, então vamos lá. T7, é, você, é, eu preciso só que vocês expliquem pra mim como que vocês estão fazendo essa batalha. Nesse momento aí, cara, Nox versus Wiki, vocês chegam, vocês estão escutando já de fora a galera berrar, assim. É, inclusive, quando vocês chegam é quando a Navy é vista pelo público. Então, vocês já escutam a galera. Navy, 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 Navy. Tipo, a galera assim ficando frenesi. E olham o Robotinive, tipo assim, cara, tem gente que tá, tipo, com o holograma da máscara do Robotinive, assim, tá ligado? Gritando, assim, cara. Gente já com camiseta, com, tipo, a Navy dando uma piscadinha. E vocês percebem como o Pergamum realmente é uma cidade ativa, guys. Tipo, é realmente muito dinâmico a forma como as coisas acontecem. É, então, vocês, Nikoni, né, esse, é, esse árbitro, ele chega até você, né, e ele pergunta pra você como que vai ser essa batalha. Então, explique pra mim, Nikoni. É, você como um novo competidor, né, você tá enfrentando aqui o robô Bavar é uma inscrição de última hora. Como que você planeja lutar com esse robô? E ele aponta pro T7, assim. Eu confio no T7, é um robô, é, que ele é além de uma máquina, ele é uma mente pensante. Então você não vai controlar a maneta de carne? Não, não vou, não vou. Você já é tinto. Vai ser via pensamento. A maneta de carne é a antena. É a antena pra melhorar o sinal Wi-Fi. T7, você passa o scan no Bavaria, você sabe que as suas ligas metálicas são infinitamente melhores que a dele, só que você sabe que o poder dos punhos deles, se eles conseguirem chegar perto de você, isso pode gerar um problema. Nada sinistro, mas pode ser que destrua, tipo, alguns dos circuitos e você não tenha o movimento perfeito dos braços. Você sabe que esse robô, ele é extremamente lento, perto de você, você vai ter uma movimentação muito mais rápida, mas você sabe que esse robô tem um poder de explosão muito grande. Então, tipo, se ele conseguir te acertar um golpe rápido, cara, pode ser que você perca o movimento de um braço. Algum ponto fraco que eu percebi? Alguma coisa? Não, só a lentidão. São, cara, as ligas metálicas dele. Você sabe que o teu metal é mais resistente, então se você for bater com a força correta, cara, você consegue quebrar a perna do robô. Tá bom. E nesse momento vocês estão se preparando pra batalha. O árbitro já tá chamando, né, o T7 pra entrar, mas é um tempo que vocês podem usar pra vocês fazerem a tática de vocês aí, armarem alguma coisa, como é que vão operar e tal. T7, lembra que eu não queria te contar qual que era a minha tática? Aham. Eu acho que chegou o momento, já que nós estamos preparados pro ringue, e chegou o momento, a tática é a seguinte, você vai lutar sozinho. Entendi. Se eu não vou te ajudar em absolutamente nada, porém, se o bicho estiver pegando, eu posso tentar sabotar a máquina concorrente. Eu não vou te dar ganho. Eu posso tentar sabotar através de hack os outros robôs que são adversários, entendeu? Mas eu farei isso só se o bicho estiver pegando, se ele estiver apanhando muito. Se não, se vira aí, irmão. Não, vá. Imaginei que eu não poderia contar com você em nada mesmo. Tá bom, fui pra lá. Pô, é melhor do que nada. Bom, assim que, cara, verso Wikinox chegam, cara, vocês estão vendo o T7 Snow subir no ringue, tá? Então, cara, o T7 sobe no ringue, na frente dele tem esse robô Bavária, que ele é um pouquinho mais alto, inclusive, que o Robotinive. E isso chega o Pietro também, né, junto com vocês pra acompanhar essa batalha. O primeiro a atacar você, T7, é o Bavária. Assim que você entra no ringue, assim, você já vê a projeção de defesa, os escudos projéticos ali, cara, eles já aparecem, porque, né, como rola explosão demais dentro desse ringue, o Bavária já dá charge pra cima de você, ele movimenta, tipo, um passo pro lado, outro pro lado, tá ligado? E quando ele vai te dar o primeiro soco, ele não consegue te acertar, ele não calcula correto o movimento dos braços dele e é muito fácil pra você se esquivar. Você consegue baixar e passa aquele braço de metal por cima da tua cabeça e você só escuta aquele fush, tá ligado? Passando na sua cabeça. Ó, já dei aquela esquivada, então, que nem rolei dado, já, ó, já passei por baixo do diretão dele e acelero pra trás dele, como ele, como ele é grande, ele é bem maior que eu, né, um e-mail a mais que eu, é isso? Isso, isso, isso. Você, tipo, você, cara, pequeno perto dele, assim, tá ligado? Ele dá dois de você, basicamente. Beleza, beleza. Então, já passei por debaixo dele, já fui pras costas dele, já deu aquele saltão, saltão, puxei o meu trabuco que já apareceu na primeira parte, fui no, 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 no peito de coção aqui e dei pra arrancar a cabeça logo. Rola aí 5, D6, D7, por favor. Pelas costas. Só uma pergunta, a banca de aposta tá aberta? Tá aberta, velho, tá aberta. Foi interessante, não consegue nem clicar no dado, vai conseguir fazer isso? Já apostei tudo que eu tenho no Valvara. 1, 2, 5, boa. Escutou aí, né? Quando, quando que vocês apostaram? 7. Foi 9 com 7, galera? Só pelo mesmo eu vou postar 100zinho no Valvara. 9 com 7, 9 com 7. 9 com 7. Tá, então, só pra dar uma interpretada aqui, cara, o Pietro vê que o Verso tá buscando formas de fazer aposta e ele é o primeiro a chegar, assim. Oh, mon cher, quer fazer uma aposta em quem, Verso? Fala pra mim, por favor. Queria botar 100zinho no Valvara. Claro, claro. E o senhor, o senhor, Nox, quer fazer uma aposta também? Pode ser 100 mil aí, como eu disse, só pra tentar cobrir eventuais gastos aí com médicos. Mas sim, o senhor vai apostar em quem, Nox? Eu vou apostar aqui e o T7 vai tomar um pau. Olha o tamanho do outro bicho, mano. Tá apostando na Bavária? Mas que grande, amigo. É uma geladeira, mano. Ele parece uma geladeira, aquela de duas portas gigantes, enorme, cromada. Tuplex, tuplex. Entra lá, touch, pra pedir coisa na internet. E o senhor, Rui, que quer fazer alguma aposta em alguém? Apostar, mano. Eu já apostei. Tudo que eu tenho no Bavária. Tudo. Quero ficar zeradinho. O milionário. Bravo. Então, Gai... Eu, eu, eu... Eu de cima do ringue, escutei a conversa, virei e aposto o seisão no Bavária também. T7, você, cara, com a tua percepção, você escuta isso, tá? Mesmo dentro do ringue, você conseguiu escutar essa parada. O que você fez foi o seguinte, T7. Só pra eu narrar ali, Nive, o golpe dele, aí você já pode falar. É, T7, você passa por trás dele, você vai dar o tiro, você mirou em... Não, não, eu não dei tiro, não. Você passou por trás. Dei tiro, não. Passei por trás dele, usei o... A cabulosidade seria o atributo, correto? Aham, exato. Não, usei a cabulosidade, passei por trás dele, pulei nas costas dele e fui pra arrancar a cabeça já. Não dei tiro, não, dei logo um... Não, um socão mesmo. T7, você vai por trás dele, cara, você sobe nas costas dele pra dar esse socão, você vai dar o soco, você consegue acertar, cara, mas assim que pega no metal, você só escuta aquele... Nem... E cara, nem entorta nada no robô, assim. Entendi. E ele pega, cara, tipo, ele gira pra trás, cara, e dá um empurrão em você. Você é tipo, é arremessado pra trás, você vai bater nessa proteção e você tipo, cai no chão. Você vê que você, cara, por mais que ele tenha te jogado longe, tá ligado? Isso, tipo, por conta do teu metal ser um pouco mais rígido que o dele, você bate atrás e você não sofre nenhum dano no momento, tá ligado? Mas você viu a facilidade que foi pra ele te arremessar. Beleza. Nessa hora, a droga tá mais seis indo, Bavari. Claro, meu cheiro, claro, meu cheiro. A aposta já perdeu, a aposta já perdeu. O senhor não, o senhor não, o senhor não, o senhor não. Enquanto os robôs estão lutando, o senhor sempre pode fazer uma aposta, meu cheiro. Eu nem quero falar mais, eu ia falar que eu queria apostar no T7, mas depois dessa eu não quero mais, não. Vamos lá, eu... Eu levantei e falei, bom, tô vendo que dia interessante, só tem que ser os braços e seria muito útil isso pra mim. Já vou correndo pra direção dele de novo. Na... 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 Pra frente dele mesmo. Quando chega na frente dele, quando chega na frente dele, meio que eu paro, paro, salto pra trás, é bagulho tipo Matrix mesmo. Entendi, você viu aquela corrida, virou um mortalzão pra trás. Aí é pra ver a reação dele, se ele vai me dar um chocão, tá ligado? Tá. Isso. Na hora que eu chego na frente dele e já pulo pra trás de novo, saco o trabuco cinético e dou só aqui, ó. Só aqui, só. Só aqui, ó. Um em cada ombro aqui, ó. Pra arrancar os dois braços. Pra deixar o caranguejo sem as garras. Brau, 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 brau. Tá ligado pelo bravo. Cinco dados D6. D7. Cinco dados D6. Mano, eu vou lançar 3 e 2. 1, 2, 3. É superstição? Não, é que eu não consigo. 10, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, mais 2. Tem que esperar um pouquinho, aí 2, foi tranquilo. 16, de novo. 16. Cara, o primeiro tiro, ele se mexe, cara, você não consegue acertar, tipo, um braço dele, mas o outro braço você consegue acertar. Você acerta esse braço, cara, e tipo, já começa a sair faísca. E é a primeira vez que vocês veem a plateia reagir positivamente a um ataque do T7. A galera fica impressionada com o fato de ter rolado umas faíscas, assim. Niconi, você percebe que os árbitros, eles estão meio perplexos, assim. Eles estão, tipo, olhando pra você, cara, tipo, tem uma comissão técnica, tipo, mexendo nos iPads, assim, cara, digitando umas paradas. Tipo, eles estão muito perplexos da forma como você tá controlando esse robô. Porque o T7 tá lá todo full e você tá, tipo, pleno ali, tranquilo. É por isso que eu apusquei numa barra. Eu acho que tá rolando um W aí. Chegou a cair, aplicou dano, chegou a cair no braço dele. Então, o que aconteceu, o braço dele, o braço esquerdo dele tá gritando, né? Então, tipo assim, ele tá conseguindo mexer, mas não tá, tipo, perfeito, assim. Depois que você dá esse tiro, ele arruma a postura e ele vai te atacar agora. Beleza. E a plateia, não tá gritando o golpe final dele? Tipo, um raio laser do Ciclope? Ninguém tá falando, Ciclope, Ciclope. Nada? Nada, velho, nada. Ninguém tá falando o... Tipo, a galera tá só, tipo, querendo ver o pau comer ali, cara. O que que acontece, T7? Gente, o Bavaria, cara, ele dá esse um, dois passos, cara, ele vai mexer esse bração e ele consegue te acertar um soco. Esse soco que você toma, cara, é, tipo, na hora quando ele tá chegando, você sente uma interferência, aquela mesma interferência que você sentiu saindo do beco, tá ligado? E você sentiu como se tivesse acontecido muito rápido, cara, algum tipo de upload, tá ligado, no teu sistema. Nikoni, você que tá lá em cima, você percebe que alguma coisa altera na configuração do T7, tá ligado? Alguma coisa altera ali, cara. Você toma esse dano, você toma um de dano, tá, nesse golpe, cara, só que você percebe que alguma coisa no teu sistema estão melhores, tá ligado? Que você tá, tipo, um pouco mais liso, tá ligado? E, tipo, Nikoni, você percebe que tem alguém, tá ligado, tentando, tipo, entrar no sistema do T7. E é a tua vez agora, T7. Tentando usar a minha artimanha contra eu mesmo. Aí, é, beleza, eu lembrei que bateu aqui, meio que tentei um bloco e deu uma resvalada, mas nada demais, pensei que meu metal era mais superior, mas tô vendo que era essa conversa do narrador. Bom, ele bateu aqui, eu tomei um de dano, é, e meio que dou uma procurada no meu sistema pra ver se foi alguma coisa que, alguma coisa que eu descubra, o que foi atualizado, o que veio dessa atualização, tá ligado? Nikoni, eu posso fazer isso? Então, ó, o que que acontece, cara? Você percebe que o T7 tá rolando esse scan porque você percebeu a invasão, só que nessa hora que ele começa a fazer o scan, cara, você tá vendo que o robô, o Bavaria tá indo, tipo, dar um charge e ele vai acertar, tipo, na beiça do T7 se você não fizer nada, mano. O T7 tá dando um pelo azul. O T7 tá, tipo, ele começou, tipo, a baixar o scan pra ver o que que aconteceu com o sistema dele, tá ligado? Beleza. Beleza, eu quero tentar hackear o Bavaria. Cinco de seis, Nikoni. É o momento, hein. É o momento. É o momento que a gente vai ganhar uma grana em cinco. Oito. Não sei quanto é que ele tinha. Claro que ele rodou seis, hein. Rodou seis, hein. Rodou seis, hein. Volta, volta, volta. Ele é maior, ele é maior. De novo, de novo, de novo, de novo. Tem que tirar o maior. Tem que tirar o maior. Tira o maior? Ah, se tirar o maior. Não, vai, tira a roda de novo. Roda de novo, roda de novo. Porra, ele tava maneiro, hein. Tava muito bom o número, velho. Aí, cinco. Vamos ver, vamos ver. Aí. Puta que nove. Era melhor ter tirado o maior, velho. Era melhor. Nikoni. Nikoni. O que que a gente vai fazer aqui, cara? O que que a gente vai fazer aqui nesse momento? Eu vou dar... A gente vai soltar isso, cara, pro T7, tá? Você conseguiu hackear. Só que T7, eu preciso, cara, que você role quatro dados de seis pra mim. Só roda quatro dados de seis, assim. Só pra eu ver um negócio aqui rapidinho. Pra eu ver se vai. Não, você que quer. Três. Vamos ver. Tranquilo, tranquilo. Já conseguimos um bom, entendeu? O que que acontece, cara? Nikoni. Você começou, você começou a tentar hackear o Bavaria. Você consegue. É uma coisa que não tem, você não tem dificuldade em fazer. Por mais que você esteja ainda sobre o efeito Neon, você não tem dificuldade pra você hackear o Bavaria. Só que você tem dificuldade em entender os controles dele. Então, você não entende exatamente como controlar esse robô. Então, você não consegue impedir que ele acerte o skip. Mas você conseguiu, no mínimo, mudar um pouquinho a direção. E você acerta um socão, cara, na barriga do T7. Melhorou, melhorou. Na barriga de boa. T7. Corre. Corre. Você pediu. Foi pra quem o resultado que você pediu pra me rodar? Não pode falar. Você já... Logo... Eu não entendi. Tirei 24. Não, pera, pera, pera aí. Ele deu um soco na... Ele me tordi. O Bavaria, ele deu um soco na barriga do T7. Porque o Nikoni... Mas isso não foi o que o Nikoni fez? O Nikoni, ele hackeou o Bavaria, tá ligado? O Bavaria tava indo dar um soco na cara do T7. Ele conseguiu hackear e, tipo... Ele desviou e desviou pra barriga. Desviou sem querer, né? A ideia dele era realmente evitar o combate. Mas como ele não conseguiu controlar direito o Bavaria, ainda assim, acertou na barriga dele. Então, o que que aconteceu? Ele tinha hackeado e roubou pra dar um soco. A boca do sol... T7, você toma mais dois de dano, tá? Você tá com três de vida e sobe um ponto da sua bateria por conta desse dano. Tá. Agora é tua vez. Ah, você não pediu pra me rodar seis dados ali? Eu pedi pra você rodar quatro, calma. Já vai fazer sentido, eu prometo. Beleza. Então eu rodei seis, né? Então eu já não sei. Ele rodou quatro. Ele rodou três, depois três. Ah, entendi. Você quer que ele rode de novo? É, roda quatro. Vou rodar mais um. Rodo mais um. Os primeiros três deu doze, vou rodar mais um. Tá, beleza. Pronto, quatorze. Tá, quatorze. Beleza. Agora, agora, tipo, é a tua vez, cara. Você tomou uma porrada na barriga. Todos vocês, tanto o Wiki quanto o Verso, Nikoni, Navy, Inox, vocês sabem que quanto mais sobe a bateria do T7, mais agressivo ficam os ataques dele, mas se ele superaquecer, ele fica alguns rounds desligado. Ele é de puxê, velho. A gente sabia disso? Alguém sabia disso? Eu tô com o bilhete do Betinho aqui, mano. Alguém sabia disso? Então, vocês viram que subiu mais uma bateriazinha ali, ó. Ele me acertou o socão, né? Tomei aquele socão na boca do estômago, deu aquela amassada na lataria, tá ligado? E, mano, já corri, já aproveitando a velocidade que eu sou mais rápido que ele, já me afastei um pouco dele e comecei a sessão de tiro mesmo pra descarregar o pinho. Pra ir ao limite, tá ligado? Você, você quer, você então, o T7, você quer dar aquela? É isso que você tá falando pra mim? Aquela, não. Aquela não. Aquela não? É isso que eu dei no início, afastado de longe, mantendo a distância sempre com segurança, usando a vantagem que eu tenho na velocidade. E já que eu posso atirar de longe, vou dar logo no... Já dei no... Eu cheguei a danificar um braço dele, exatamente. Danificar um braço, não tá funcionando. Exato. Tá gritando, assim, tá mexendo, só que tá meio tosco, assim, sabe? Ele não tá com controle fino do braço. Beleza. E vou agora acertar o outro braço de novo. Quero arrancar os dois braços. Meu objetivo é arrancar os dois braços dele. Então... Cinco dados de seis, T7. Opa, três. Vamos lá depois, mais dois, tranquilo. Catorze. Catorze. Calma, agora vai dar bom. Nossa. Vinte e seis. Cara, T7, T7. Você, tipo, conseguiu destruir o robô, tá ligado? Com esses tiros, só que depois desses tiros, tá? Vai subir mais um ponto, o teu último ponto de bateria. Você deitou o Bavaria, só que subiu mais uma da tua bateria. Então, tipo, pode narrar pra gente como que você deitou o Bavaria, mano. Ele é tipo um airfone. Mano, só peguei as armas que tenho no meu equipamento e só fui só mandando assim, andando pra frente mesmo, só nos braços. E aí foi danificando, 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 até que os dois braços dos gigantes caiu no chão. Boa! E ele foi ao limite. Só ajoelhou, só. Ele deu dois braços, ajoelhou e caiu pra frente, assim. Na minha frente, assim, eu só olhei. Bavaria agora, caído no chão, tá ligado? Toda a torcida, cara, gritando. A galera, todo mundo gritando Niconi, na verdade, né? Eu não fiz nada. Tá todo mundo, Niconi, 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 Niconi. Torcendo ali, cara, sinistro pela vitória. Tá todo mundo, tipo, extremamente animado com a bagunça toda que tá acontecendo. Então, tipo, algumas pessoas, alguns vips ali dos camarotes, eles saem pra encontrar o T7, né? Tipo, isso já entra a equipe de mecânicos, já começa a puxar, né? Os grandes imãs vêm pra puxar a carcaça do Bavaria. Você, T7, você tá um pouco avariado, não chegou a danificar tanto os teus circuitos. Algumas partes dos metais estão um pouco retorcidas, tá ligado? Mas você tá relativamente bem, assim, ao que se refere à sua estrutura cibernética, assim. E isso já chega o Pietro, tá ligado? O Pietro é o primeiro a te receber quando você sai da arena. Ele fala muito bom, T7, muito bom, muito bom, Moncher. Se o senhor quiser, podemos aqui cadastrar em novos combates, não é mesmo? O senhor é muito forte, não é mesmo, Moncher? Falei, Pietro, eu quero uma coisa. Eu quero levar esses braços que eu ranquei aqui comigo. Quero ver se dá pra pegar essa sucata que tá aqui no chão. O que me interessou no robô era os braços dele, que ele tinha de melhor. E eu quero tentar levar aquela sucata ali. Se ninguém me impedir no palco ou alguma coisa assim, eu quero andar até a sucata do braço e pegar as duas como troféu. E levantar pra pateia assim, ó. Cara, a galera berra, velho. A galera berra demais, assim, com você levantando os braços. Vamos! É, a galera tá berrando, a galera tá berrando. Reconstituição! É o poder supremo do Bavaria que ele vira a reconstituição, suga tudo ali, bota o dobro de força, o dobro de peso, o dobro de tudo, mano. Reconstituição! Bom, então a galera tá lá, cara. Tá todo mundo pulando, cara. Todo mundo festando, cara, com a vitória do T7 do Nikoni. Então, nesse momento... Peraí, todo mundo não, né? É, não todo mundo, né? Perdão, perdão. Não todo mundo, né? Tipo, tem um pessoal que perdeu o dinheiro, né? Absolutamente ninguém da equipe, só mesmo que eu gostei. É, tipo assim... Grande parte da plateia tá extremamente animada com isso que tá acontecendo, com a bagunça, assim, cara. Tipo, estão muitas pessoas olhando pra Nive, pra Neivi, né? E pro robote Nive que tão passando ali. É, o Celso, ele tá escondido nas tuas costas, né, Nikoni? Sim, sim. É, o que acontece agora é T7 Snow, Nikoni, Inox, Neivi... O que vai rolar agora pra vocês nesse momento é... Cara, começa, tipo, vai acontecer um momento... O áudio tá duplicando pra mim, pra vocês também? Agora não? Tá tranquilo? Alô? Tá duplicando. Agora ficou ele boa? Então, vamos lá. Meu tá na mão. Clã, o que que acontece agora, nesse momento? Vocês... Tá duplicando, tá duplicando. Alô? Tá duplicando, né? Ué? Já ou não? Vamos aí? Voltou, 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 voltou. Voltou? Tamo tranquilo, tamo tranquilo, tamo safe, que é um momento importante. É um momento importante agora. Tá. Tá. Então, ó. Nesse momento, T7 Snow, Nikoni e Nox, cara. Nox, você, cara, através do teu implante de orelha, tá ligado? Auricular, alguma coisa assim, não sei se eu tô falando o nome certo. É, você começa, cara, tipo, a te dar uma dor de cabeça, assim, cara, como se estivesse rolando uma, tipo, uma parada de sinal, assim, sabe aquele barulho de chaleira, assim, miiii, tá ligado? Lá no fundo, assim, Nikoni, você percebe na hora, cara, que tem, tipo, cara, como se fosse um ataque de DDoS sinistro acontecendo dentro dessa arena. T7, você dá uma gritada agora, tá? Você para, você perde, tipo, o controle completo do teu corpo. Neivi, você olha pro Robotinive, assim que você olha pro Robotinive, ele desativa. Ele vai pra posição fetal dele de carregamento. Todas as luzes da arena começam a piscar e vocês começam a escutar uma série de explosões, uma do lado da outra, e vocês olham pro estádio, cara, dá uma explosão sinistra, uma nave passando, vocês conseguem escutar lá no fundo o som de uma nave se aproximando desse, desse estádio e todos os telões começam a passar exatamente a mesma mensagem, guys, que é, calma aí, deixa eu achar ela aqui. É, todos os, todos os telões bugando, guys. É, Nox, você tá sentindo muita interferência, cara, você tá escutando muita interferência, Nikoni. É, cara, um ataque absurdo. T7, você tá parcialmente desativado, só seus olhos funcionam. Robotinive tá desligado em posição fetal. Essa mensagem passa em todos os telões, guys. 08. Atenção Pergamu. 5. Tenção! Na verdade, atenção orgânicos de Pergamu. 6. Atenção! Pegamu! Meu nome é Kikaui. Meu nome é Ilephan. 7. E a dominância frágil de sangue e pele sobre óleo e aço acaba aqui, e acaba agora. Sobre a autoridade da Hecatom, a única e verdadeira força motor do universo. Seus esportes humilhantes para com as máquinas estão com os momentos contatos, não há piedade. Não há piedade. O olhar dos circuitos os julga e o punho metálico os executa. É o seu fim! Hahahaha! E com isso, guys, a gente termina o segundo episódio de IDA 2008, guys. Eu achei que era uma piraminha de drogas. Pô, pra mim a gente ia entrar na porrada agora. Porra, acabamos de ter uma doce porradaria aí. Boa, boa. Boa, boa. Caralho! Você não se sente o João Clever parando o RPG? Não, é um momento... Cara, é tipo, é sempre complexo, porque eu sempre fico assim, cara, eu quero mais. Só que, cara... Só que, cara, eu quero, tipo assim... Mano, episódio número dois, guys. Na última vez a gente saiu meio correndo, né? A gente não conversou tanto. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, cara, que, tipo, a gente encerra a sessão com esse momento. Então, o Irrelevante e o Kikaui, que são guerreiros da Hecatombe, estão atacando o Masu Wars nesse momento. Né? Então, eles explicam ali por que que eles estão atacando, né? Tipo, vocês já têm a informação de por que que a Hecatombe não gosta do Masu Wars. Então, eu quero saber agora de vocês, players, assim, pra gente dar essa conversadinha final aí, cara. O que que vocês acharam dessa sessão? Trocar ideia com a galera aí, tipo, aproveitar esse momento pra responder um pouquinho o chat e a gente poder interagir aqui, todo mundo junto. Ah, tem muita gente puta no meu chat porque perdeu o dinheiro de aposta. Eu abri a aposta na minha live, teve cara perdendo dois mil moedinhas aí. Mas acontece, é que não, de resto, pô, o episódio foi maneiro, cara. Tá legal, tô diferenciado. Tô gostando dessa parte mais urbana, tá ligado? Bravo, cara, brabo, brabo. Guys, eu quero aproveitar mais uma vez, cara, esse momento, velho, pra agradecer todos vocês, cara. Nikoni, Neivi, Nox, Wik, Verso e T7, guys. Mano, tá sendo uma pira fazer isso aqui, cara. Eu tô feliz demais. Guys, lembrando todos vocês aí que estão assistindo, se quiserem apoiar o Projeto Hydra, dropa um sub aí, cara, escorrega aquele prime da humildade pra gente conseguir manter a qualidade, a gente conseguir manter toda essa produção que a gente tá fazendo. Então, cara, é muito brabo, velho. Fiquei feliz demais, irmão. Mano, vocês entraram full no personagem nessa, velho. Foi muito sensacional, cara. Bom, Ronaldo, eu acho que já deu uma evolução já nossa aqui de participar, né? Que é perguntar menos pra você e agir mais entre a gente mesmo, conversar entre nós. Exato, exato. Eu achei isso muito massa, velho. É, e se precisar de coisa pra, sei lá, voz, pra fazer voz, alguma coisa, mano, a galera do meu Discord aí, da minha live, tenho certeza que ajudaria pra caramba. Qualquer coisa que você precisar, é só me avisar. Guys, uma parada. Fala, fala aí. Rapidão, eu tive uma ideia aqui que ia ser legal também, o pessoal que tá no chat da Stream, conforme a gente entra em alguns ambientes, eu acho que o pessoal também poderia entrar no roleplay, entendeu? Exato. A gente chega numa arena, a gente entra na arena de robôs, o chat poderia entrar no roleplay e também fazer a torcida dos robôs, fazer, sabe? Que se todo mundo colocar um pouquinho, de repente, até pra quem tá assistindo, o ambiente tá mais legal, entendeu? Tá todo mundo participando. A gente tá no centro da cidade, porra, o chat entra no roleplay, manda ali uns textão de como se estivesse vendendo produto. Exato. A cargada de restaurante na rua. Na hora que eu tava usando droga lá, o meu chat tava, bafora e passa, bafora e passa. Maravilha, hein? Bravo, cara. Na hora da droga, todo mundo entra no roleplay, né? Sons miseráveis. Então, guys, vocês querem dar uma mensagem final pra galera aí, cara? Antes da gente partir pra outro aqui, cara? Porra, mano, deixa eu falar, eu acho que a gente tá tendo, essa aqui é uma experiência muito nova aí, então, de qualquer jeito, é uma aventura piloto, né? Eu acho que a gente tem o potencial ainda pra evoluir muita coisa, mas eu tô achando da hora que a galera tá gostando, a gente tá se divertindo, então é isso aí, bora pro próximo. Bravo, bravo, bravo. Então, guys, muito obrigado por terem assistido o segundo episódio da Hydra 1008, cara. Daqui a 15 dias nós estamos aí de volta. É o que eu falei, eu tava trocando ideia com a galera aqui, a gente até, tipo, tinha planos de fazer isso com mais frequência, mas a gente sabe também que é bom a gente dar esse tempo pras artes ficarem prontas e tudo mais. Então, mais uma vez, cara, vocês que estão assistindo essa aventura, que querem ajudar, dropam um sub aí, escorregam um prime, cara, faz um donate pra gente conseguir trazer mais naves, né? Como vocês podem ver, guys, é tipo, nem, eu vou pegar minha colinha aqui do lado, mas por exemplo, a gente não teve imagem do direto na veia, né? A gente não teve imagem, por exemplo, dos agiotas, né? Tipo, a gente ainda tem algumas outras imagens que a gente não tem. Então, assim, você aí que é artista, cara, a gente tá vendo uma forma da gente passar no comercial aqui, a gente passar as artes de vocês. E uma coisa que eu vou pedir pra vocês em todas as lives, independente de qual live vocês estão assistindo, é o seguinte, guys, hashtag Hidra1008. Taca isso aí no Twitter, cara, espama isso o máximo possível, porque quanto mais visibilidade a gente tiver nesse projeto, melhor a gente pode fazer as artes e essa bagunça toda. Então, guys, muito obrigado por acompanharem o episódio e a gente se vê no episódio 3. Só pra dar uma hypada. Fala pra nós. Uns episódios, mais ou menos, essa temporada vai ter, só pra galera já... Sete episódios, guys, são sete episódios. Aí, a gente tá no segundo, já teve assassinato em massa aí no prédio, entendeu? Gente, sendo arremessada da janela. É, do nada, e a gente vai ainda... Vão cobrar, gente, com certeza, dessa porra ainda, porque não vai ser assim, hein? Esse rato é filha da puta, então vai estar enchido com cordão, carne e seio. Ah, meu, Cher. Ô, vocês gostaram, vocês gostaram do Pietro, guys? Vocês gostaram? Eu não ouviu. Mas se não, massa o personagem. Agora, como vai dar merda ele, certeza, mano. Certo, é, tem coisa aí. Ele não é um carinha do bem, entendeu? Cara, então, então, guys, é isso, cara. Esse foi o segundo episódio. Vai rolar aquela outrozinha. Será que vai ter mensagem pós-créditos? A gente nunca sabe. Então, gente, muito obrigado. E se lembrem de uma coisa, a gente nunca sabe quando as transmissões chegam do espaço. Então, fiquem conectados aí, que pode ser que vocês recebam mensagem antes mesmo de vocês saberem. Beijo, gente. Até a próxima. Falou, né, gente? Fala que falou aí. Falou! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.